E vamos continuar a nossa recapitulação cronológica da franquia Sobrenatural. Se você ainda não viu o vídeo anterior onde eu recapitulei Sobrenatural, a origem, que é o capítulo 3, e Sobrenatural, a última chave, que é o capítulo 4, que cronologicamente se passam antes desses dois filmes que a gente vai falar hoje, recomendo que vocês assistam o vídeo anterior porque ele é muito importante. Mesmo sem ordem cronológica, veja esse primeiro e depois volte e assista o outro. Mas os dois vídeos se complementam muito bem e eles vão te deixar preparados pra assistir Sobrenatural, A Porta Vermelha, estreia nos cinemas logo, logo. E eu também vou trazer vídeo nessa quinta-feira, dependendo de quanto você está assistindo. O vídeo pode já até estar disponível, mas vamos ter vídeo sobre A Porta Vermelha. E aí vai ter vídeo de todos os filmes aqui no canal, porque esse apanhado aqui também tem minha opinião. Então eu gosto de dar minha opinião, fazer uma recapitulação, uma coisa legal aí. Vocês podem aproveitar e se divertir assistindo. Quer dizer, eu pelo menos espero que vocês aproveitem e se divertem assistindo. E nesse Domingos de Terror de hoje vamos falar sobre Sobrenatural e Sobrenatural capítulo 2. Mas antes de começar a falar sobre os filmes, não esquece de já clicar na botãozinha do like, que é muito importante, ajuda esse amigo. Clica lá, não te custa nada. Não esquece de se inscrever no canal também pra receber próximos conteúdos de séries de filmes. E claro, vai lá nos comentários me contar o que você achou desses dois filmes. Se você gosta mais do primeiro, gosta mais do segundo. Qual é o seu filme favorito da franquia? O que espera para A Porta Vermelha? Porque esses dois filmes meio que vão ser o gatilho pro filme A Porta Vermelha. Tem muita coisa, então, pra vocês comentarem aí embaixo, hein? Não vai faltar coisa pra comentar. Então eu quero ver um comentário lá. Vamos começar, então, o vídeo com Sobrenatural, que acaba sendo o primeiro filme da franquia. Mas mesmo tempo, cronologicamente falando, ele é o terceiro capítulo que se passa nessa franquia. E a trama desse filme é ambientada após os eventos de Sobrenatural, de uma chave que a gente falou no vídeo anterior. E aqui conhecemos a Renée e o Josh Lambert, um casal que se muda ali pra uma nova casa com seus três filhos. O Dalton, o Kali e o Foster. E, em uma noite, o Dalton acaba no sótão da casa, ele cai da escada. Consecutivamente, ele entra em coma. Essa mesma cena foi utilizada no filme A Última Chave. Então, quem assistiu a recapitulação viu que eu coloquei essa ceninha lá. Porque, querendo ou não, é o final de A Última Chave. E foi a Elise que deixou a porta vermelha aberta. Então, eles acabaram culpando a Elise. Por isso que eu não gosto muito do quarto filme, gente. Eles culpam a Elise de uma coisa que antes ela nem era culpada. Ai, roteiro, seu canalha. A Elise não merecia ter essa culpa nas costas. O Dalton acaba ficando três meses em tratamento ali no hospital, depois de cair e ficar em coma. Mas esse tratamento não gera muitos resultados, fazendo assim, os pais dele levarem ele pra casa. E a família Lambert fica pouco tempo nessa casa, porque a Renée começa a sentir umas coisas estranhas. Começa a ser atormentada, começa a ser assombrada. E ela até acha que a casa é mó assombrada. Então, toda a família acaba se mudando pra outra casa. Só que eles percebem que a tal entidade maligna que assombrava eles, não tava presa na casa. Na verdade, tava presa no Dalton. Então, a Lorraine, que é a mãe do Josh, liga pra antiga amiga dela, a Elise. E ela conhece desde que a Elise tirou o encosto da noiva de preto de cima do Josh. E essa ligação também é apresentada no filme anterior. E acaba que a Elise, o Tucker e o Spex vão até a casa dos Lambert. E a Elise revela que o Dalton tem a habilidade de viajar pro além, assim como o pai dele tinha quando criança. Então, as constantes viagens que o Dalton fazia até o além, atraíram os espíritos insidiosos que ansiavam ali pela vida dele. E uma das entidades mais poderosas acabou meio que estendendo nele, que é o demônio vermelho. Que capturou o Dalton pra possuí-lo e usá-lo ali pra causar dor aos outros. Só que a gente também tem que lembrar que quem abriu a portinha foi a Elise. Ela não fechou a porta lá no filme anterior, fazendo assim ela ser uma das culpadas. Mas, no final das contas, eu também não considero ela culpada. Eu passo o maior pano pra ela. Quem nunca errou a Elise e não deixou a porta aberta? Eu te entendo. E no meio tempo de todos os acontecimentos, nós temos uma das melhores cenas da franquia. Que é a Elise investigando o quarto onde o Dalton tava. E ela acaba olhando ali pro teto, vazio. E vê o demônio vermelho ali, ela vê a presença dele. E a gente acaba não vendo nada. E essa cena dá uma agonia tremenda porque a gente não vê nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente o terror nos olhos da Elise. Lixar, eu te amo, mulher. E também, James Wan, cara, você fez esse primeiro filme se tornar um dos maiores terrores aí da década. E muito obrigado por dar o protagonismo que a Elise merece. Porque ela é a real protagonista dessa franquia. E nada me tira da cabeça isso. Além disso, também tem outra cena favorita desse filme. Que é aquela que a Elise coloca a máscara de gás pra conversar com o Dalton. Essa cena é muito tensa e também muito memorável. E a gente tem uma mistura de flash, som, jogos de câmera. Tudo aqui é muito bem dirigido. Novamente, só preciso falar que o James Wan sabe fazer terror como ninguém. E tudo é feito de uma maneira intencional pra gente sentir medo. Coisa que nem os outros filmes da franquia conseguem muito bem. Ele consegue fazer nesse primeiro filme. Tanto que, lembra que eu falei um pouquinho sobre encosto, né, aqui no vídeo? Então, depois desse filme, o conceito de encosto mudou totalmente pra mim. Já que a gente vê aqui nesse filme que uma alma penada é o grande problema que tá causando tudo. E essa alma penada tá sendo meio que um parasita. Então, aí, tipo, eu fiquei, meu Deus, agora tudo faz sentido. Eu nunca mais vou usar a palavra encosto da mesma maneira. Mas continuando a falar da trama, a Elise acaba falando pro Josh que ele precisa ir pro além pra resgatar o filho dele. E essa viagem dele pro além é algo super simples, mas é muito bem ambientado. Então, funciona bem. Já que a atmosfera de terror é bem criada aqui nessa cena. E a gente tem uma mistura legal dessa atmosfera com os fantasmas bizarros que aparecem no meio do caminho. Fazendo com que tudo caminhe perfeitamente bem. E a cereja do bolo desse além é, no caso, a Porta Vermelha. E é memorável, um dos itens mais interessantes dessa franquia. Que remete muito a ela. A Lanterninha também é, tá? Então, assim, eu não vou desconsiderar. Já falei meu amor pela Lanterninha no vídeo anterior. Mas a Porta Vermelha é icônica. E por falar em coisas memoráveis, o Demônio Vermelho é o vilão mais assustador dessa franquia. E é o vilão que a gente sempre conecta a essa franquia. Tanto que muita gente nem lembra dos vilões dos outros filmes. Mas todo mundo lembra do Demônio Vermelho. Porque as cenas dele eram uma melhor que a outra. Aquela, por exemplo, que ele tá afiando as unhas no covil. E o Josh aparece pra resgatar o Dalton. Daí ele dá um bote nesses dois sem pestanejar. E entrelaçado com essa cena, a gente vê várias entidades malignas invadindo a casa do Josh no mundo real. Toda a construção desse último ato eleva muito esse filme, fazendo esse personagem se tornar memorável. Porque a gente vê o quão mal ele tá causando aí em tudo isso, em toda a vida dessas pessoas. Então é muito da hora de ser acompanhado. A gente fica extasiado com o desenrolar desse desfecho do primeiro filme. E graças ao bom Deus, esse desfecho não decepciona. A gente vê o Josh salvando o Dalton. Mas antes dele saírem do além, o Josh encontra a noiva de preto, que era a antiga inimiga dele. E parece que ele vence ela, já que ele e o Dalton conseguem sair com sucesso desse plano espiritual. Porém, nem tudo tá certo, já que a Elise percebe algo estranho no Josh e tira uma foto dele. E é aqui que a Elise vai de rasta pra cima, já que ela descobre que o Josh tá possuído pela noiva de preto. E antes que a Elise possa reagir, o Josh possuído enforca ela e a mata na hora. E eu sofri nesse filme, porque eu esperei que tivesse uma reviravolta com ela sobrevivendo. Então eu acho o final desse filme muito impactante. A personagem que a gente tanto gostou morre nos últimos segundos? É foda. E esse desfecho acaba servindo como gancho pro capítulo 2, que já já a gente fala. Porque antes eu preciso só enaltecer ainda mais esse primeiro filme, porque ele é um terror incrível. Muitas coisas apresentadas aqui eu nunca vou esquecer, elas nunca saem da minha cabeça. Com aquela cena que o Josh tá vendo vários manequins de pessoas espíritas e almas numa casa. E todo mundo às vezes tá junto, depois separado. É muito legal a forma com que parece uma casa de boneco além. E também a cena da noiva de vestido preto logo no começo. Os vultos bem posicionados, que geram jumpscares realmente assustadores. Porque esse é um filme de jumpscare que funciona. Tanto que um dos melhores jumpscares desse filme é aquele que a Lorraine tava contando do sonho que ela teve. Onde ela viu o visitante querendo o Dalton. E do nada, ela vê o demônio vermelho atrás do Josh. Até hoje essa cena me arrepia. Até hoje todo mundo lembra dessa cena. Quem acha de esse filme lembra dessa cena? Até quero que você comente nos comentários se você acha essa cena memorável também. E sem contar que a trilha sonora desse filme é inconfundível. E também acaba se tornando outra coisa memorável. Na verdade esse filme é um conglomerado de coisas memoráveis uma atrás da outra. Pra mim é uma das melhores trilhas sonoras aí de terror dos últimos tempos. Fazia tempo que eu não ouvi uma trilha sonora tão boa. Enfim, um filmaço. E agora chegamos em Sobrenatural capítulo 2. Que já começa com uma introdução. Mostrando a Elise conhecendo o Josh. E tentando identificar qual espírito tava parasitando nele. E depois disso vamos pro presente. E vimos a Renée vendo a foto que a Elise tirou do Josh. E esse é o ponto de partida pra entendermos. Que ele tá preso no além. A noiva de preto tá habitando o corpo dele. E ela tá ali tentando assumir a vida do Josh. Porém a nossa noivinha não tá fazendo um bom trabalho. Ou o nosso noivinho, né? A gente já já fala disso. O que acaba que o Josh não tá aparentando normalidade. Então a Lorraine, a Renée, o Tucker, o Specs. E também um médio amigo da Elise chamado Carl. Começam a ir atrás de respostas sobre essa tal entidade maligna. Mas antes dessa descoberta. Eu acho bom ressaltar que depois da morte da Elise no filme anterior. Toda a família Lambert acabou indo se hospedar na casa da Lorraine. E a Renée começou novamente a ser atormentada. Por alguma entidade. E também pela noiva. E não só a Renée teve essas experiências paranormais. Como a Lorraine também tava vendo coisas e ficou assustada. E eu até acho legal que a maioria dessas doideiras é causada pelo Josh. Mas no final do vídeo a gente fala disso. E também as doideiras são causadas pela noiva e pela mulher de branco. Tanto que o Dalton viu o pai conversando com alguma entidade no corredor. Que era a mulher de branco. Vulgo a mãe da noiva. E essa mulher de branco é interpretada pela mulher de True Jackson. E eu não consigo tirar ela da minha cabeça. É tipo assim. Eu assisto sempre essa franquia. E quando ela aparece eu falo. Ha! Ela é de True Jackson. Gente, eu não consigo me assustar. Porque eu lembro de True Jackson. E ela é engraçada. Então é difícil. É tipo colocar o Adam Sandler em um filme de terror. Não vai funcionar. Mas eu não posso falar mal da maquiagem dela. Porque a maquiagem e a caracterização da personagem em si ficou muito boa. Em alguns momentos até chega a ser assustador. Mas no final das contas eu sempre fico lembrando de True Jackson. E não consigo assimilar as coisas. Mas voltando a falar da trama. Nosso time de investigadores paranormais descobrem que a noiva era na verdade um homem chamado Parker Crane. Que foi torturado por sua mãe, que é a mulher de branco, desde cedo. E acabou que o Crane se tornou um serial killer enquanto adulto. E em um ponto da sua vida ele acabou ali no hospital. Onde conheceu o jovem Josh. Porém depois do encontro o Crane cometeu suicídio. E começou a perseguir ali Josh como a noiva de preto. Então essa é uma breve explicação sobre essa entidade. E com essa informação nossos caça-fantasmas armam um plano pra recuperar a alma do Josh do além. E também dar uma emboscada no Josh que tá sendo possuído. Só que eles tem que correr pra fazer isso. Porque sem a alma dentro do corpo do Josh, ele tá morrendo aos poucos de dentro pra fora. Porque a alma morta do Crane tá matando o corpo do Josh. Tanto que a gente vê até aquela cena do dente com ele retirando. Que é muito tensa, muito angustiante. E também ele vai ficando mais pálido e mais morto à medida que o filme vai avançando. Eu gosto muito dessa progressão. E por falar em progressão, é muito legal ver como o Patrick Wilson é um ator bom. Porque no primeiro filme ele tá muito diferente, ele tá muito mais vivo. E nesse segundo filme ele vai decaindo de uma maneira boa. Mostrando que ele é um ator com uma capacidade muito grande de interpretar um personagem bondoso. Mas ao mesmo tempo de interpretar um personagem bem mal. Aquela cena que o Josh tá com as mãos pra trás assim. E o Patrick tá sorrindo. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele tá possuído. Então que vai dar merda. E realmente dá merda, né? Porque toda essa estratégia aí dos nossos caça-fantasmas não dá certo. E a gente tem aquela cena dos dados. Onde o Kroll revela que o Josh é o Parker Crane na frente dele. E daí pra frente tudo dá errado. Tanto que a Renée e os meninos são perseguidos pelo Parker, no caso o Josh. E o Dalton acaba tendo que ir pro além pra ajudar a salvar o pai. E no mundo real também o Parker tá tentando de todas as formas parar o Dalton. Acabar com a Renée. Então vai ter aquela luta ali no final do filme, naquele último ato. Que é legal. Já o Josh de verdade, né? A alma dele tá no além. Ele tá desbravando aquele local. E temos várias cenas tensas e bizarras nesse momento do final. Aquela cena de luta do Josh com a mulher de branco. E o ponto mais legal desse último ato é com certeza a aparição da nossa Queen maravilhosa Elise. Ela sabe que ela é a dona e proprietária dessa franquia. Porque quando ela aparece, eu não assistia esse filme no cinema. Mas se eu tivesse assistido, ela teria batido o palma. Uh, Elise! A gente te ama! E ela incrivelmente chega chegando. Ela levanta o astral do filme. Ela pega um cavalinho ali e dá várias cavaladas na mulher de branco. E isso faz indiretamente o Parker Crane se afastar do corpo do Josh do mundo real. Já que o Parker era manipulado por essa mãe. Então acaba que a noiva é banida. E o Josh e o Dalton saem do além. E o Carl faz os dois esquecerem de todo esse rolê sobrenatural. Então não temos mais um final feliz. E eu não diria que o final desse segundo filme é chato. Nada disso. Eu acho esse segundo filme interessante até certo ponto. Tem momentos que eu fico um pouco entediado. Pensando, meu Deus do céu, pra que fazer uma sequência do primeiro foi tão bom? Mas eu entendo que a Sony quer lucrar. Mas até aí tudo bem. E eu gosto até do último ato desse filme. Mas nada se compara ao último ato do primeiro, gente. Aquele lá entregou tanto. É difícil chegar aos pés. E a cena final desse segundo filme é conhecida como a cena da June Ortega. Interpretando a primeira personagem no filme de terror. Eu acho que foi o primeiro filme de terror dela. E nessa cena em questão, vemos o Tucker e o Specs indo na casa da família dessa personagem. Pra caçar fantasmas. E a irmã dela sofreu um acidente causado por uma entidade sobrenatural. E mesmo morta, a tadinha da Elise não descansa. E ela entra na casa da menina e tenta falar com ela. E nesse momento, vemos uma presença maligna escondida nas sombras. Antes que a tela fique preta. E o filme se finalize. E aliás, é bom destacar que a personagem da Diana vê o espírito da Elise. Então, eu adoraria ver um prequel, sei lá, sobre essa história com a Diana um pouco maior. Eu gostaria de ver isso, mas acho que nunca vai acontecer. Mas eu acho bom lembrar que a gente vai ter um prequel dessa franquia que foi anunciado recentemente. Então, vem aí algo que a gente não sabe o que vai ser, mais ou menos. Tem uma sinopse breve que eu vou pôr na tela. Porém, fiquei meio assim. Pra quê? De novo, gente. Nem encerrar no quinto filme? Vai fazer um prequel. Tudo bem. Irei assistir. Mas que a Sony ama um dinheiro, ama. Até porque essa história do segundo encerrou aí a trama do Josh, do Dalton. Mas a Sony falou, não, vamos fazer o quinto filme que vai ser o final. Mas aí, quem sabe, os cinco anos aí depois, façam mais um sexto filme. Que aí vai ser o final do final. É aquela coisa, né, gente? O final nunca é o final. Dependendo do que render. E de um modo geral, esse segundo filme não é tão bom quanto o primeiro. É, senti muita falta da Elise no filme, no geral. O Carl, que é aquele médium, não é tão carismático quanto a Elise era. Então, isso acabou desnivelando um pouco o filme em alguns momentos. A trama também, às vezes, parece um pouco arrastada. É como se a Sony só quisesse dinheiro. E que essa história em si não era tão necessária. Mas algumas sacadas utilizadas aqui realmente assustam a gente. Então, vale muito como um terror. É um terror divertido de ser assistido. Aquela cena do telefone sem fio do Dalton conversando legal. As entidades incomodando ele no meio do sono. E eu só fico pensando, o Dalton não tem um minuto de paz. Eita, menino que sofre. Mas a Queen sofreu mais no terceiro filme dessa franquia. Mais que o Dalton. A gente também tem aquela boa cena dos nossos caça-fantasmas encontrando aquela sala dos mortos. Foi bem assustadora, bem creepy essa cena. Outra cena boa foi aquela do Josh no além. E essa cena se conecta bem com o primeiro filme. Então, a gente tem uma viagem no tempo divertido aqui nesse segundo. De coisas aí que aconteceram e ficaram inexplicáveis aí no primeiro. E eu adoro também a explicação de que o Josh tocava música no piano pra tentar chamar a atenção da Renée. E ela falando ali no final que só ele conseguia tocar tão mal. E que ela deveria saber que foi ele. Foi muito bonitinho, foi muito engraçado. Foi uma cena pra encerrar com o Chave de Ouro Último Ato. Enfim, esse segundo filme é um bom complemento do primeiro. Era isso que eu tinha pra dizer. Se vocês gostam desse filme, qual o favorito de vocês? Primeiro? Segundo? Gostam do segundo? Acham que a franquia deveria ter terminado no primeiro? Comenta aí embaixo qual é o seu filme favorito da franquia. Quero muito saber a opinião de vocês. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal pra receber próximos conteúdos de série de filmes. E também, sobrenatural, A Porta Vermelha, que saiu dessa semana. Ou já deve ter saído, dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo. Muito obrigado por terem assistido, gente. Grande beijo e tchau.